Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 15 de abril, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Alura, cursos online de tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Netflix, que confirmou que está redesenhando, por enquanto só para TVs, a parte dela, que é voltada para crianças. Ela está deixando a interação, a interface também, né, bem mais amigável, intuitiva para criança, especialmente para quem não consegue ler, deixando personagens, por exemplo, mais à vista lá, que estão relacionados a cada conteúdo. E ela explicou no anúncio da Novidade, que por enquanto está liberando isso só para os aplicativos de TV, e está trabalhando ainda para os aplicativos móveis para lançar no futuro. E enquanto isso, no mundo dos jogos, a Sony investiu 200 milhões de dólares na rodada mais recente de investimentos da Epic Games. A Epic levantou um bilhão de dólares com avaliação de quase 30 bilhões, crescimento de quase 20 bilhões na comparação ano sobre ano, eu fui acompanhada aí, a Sony, né, de outros fundos de investimentos também, que deram essa grana toda para ela. Bom, e já que eu citei a Sony, deixa eu comentar que ela anunciou os telefones Xperia 1 III e Xperia 5 III, o 3 Allman, então talvez seja terceiro. Eles têm processador Snapdragon 888, tem tela de 120 Hz 4K e tem bateria de 4.500 mAh, mas o destaque dos aparelhos é a lente teleobjetiva variável, que deixa os focos entre 70mm e 105mm, dependendo lá do que o usuário quiser fazer com a câmera. Já na parte da estética dos aparelhos, ele segue o acabamento Glossy, né, que vinha já nas versões anteriores dessa linha Xperia, e caso você queira ver as fotos deles, tem link aqui na descrição. Bom, e já que eu tô falando sobre novos dispositivos, deixa eu comentar que a Samsung confirmou que vai fazer mais um evento Unpacked, esse no fim do mês, dia 28 de abril. Ela falou que nesse evento que ela vai anunciar o aparelho Galaxy mais poderoso que ela já fez até hoje, e o pessoal tá especulando, que isso quer dizer que ela vai lançar um laptop, né, não vai ser um telefone nesse evento. Aliás, eu até comentei por aqui, né, não faz muito tempo, a jornalista Evan Blass vazou um roadmap da Samsung, que falava que ele ia fazer um evento Unpacked mesmo nesse mês pra anunciar computadores, então é bem provável, né, seja mais um Galaxy aí da linha de computadores que ela vai anunciar nesse evento. Bom, e já que eu tô falando sobre o computador, deixa eu comentar que a Microsoft anunciou a quarta geração da linha Surface Laptop. O que mais chama a atenção nessa linha nova é o fato dos processadores terem opção, né, o pessoal pode escolher comprar ou com processador Intel ou com processador da AMD, e é mais barato, em 300 dólares, a versão do processador com a AMD. Eles tão chegando com 13 polegadas e meia ou 15 polegadas, e tem uma câmera HD que a Microsoft falou que enxerga bem em baixa luminosidade, né, por isso é perfeita essa linha pra fazer videoconferência, e o lançamento tá marcado pra hoje, por enquanto só que vai acontecer no Canadá, nos Estados Unidos, e também lá no mercado japonês. E enquanto isso, aqui no Brasil, a JBL lançou mais um fone de ouvido, dessa vez foi o Tune 510BT. Esse é um fone Bluetooth daqueles grandões, né, super auriculares, e tem autonomia de 40 horas de bateria, e até que é barato pra ter essa bateria toda, chegou custando 300 reais. Agora, ainda sobre o Brasil, a Uber anunciou que a partir de agora os restaurantes conseguem fazer uma integração entre o Uber Eats e o Instagram, o perfil deles é que eles têm no Instagram. Agora vai dar pros restaurantes cadastrar o Instagram deles lá no aplicativo do Uber Eats, pra postar uma coisa no Instagram, né, uma foto, por exemplo, e atualizar direto lá também no aplicativo da Uber Eats. E além disso, tá pintando na Uber Eats também, uma espécie de um Stories da Uber Eats, pra eles gerarem lá conteúdo original direto na plataforma também. A Uber falou que durante os testes que ela fez, né, antes do lançamento oficial desse recurso, aumentou em quase 15% a quantidade de pedidos pros restaurantes que fizeram isso, né, integraram o Instagram, postaram Stories lá também direto na Uber Eats, e caso você tenha um restaurante, né, que querem saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, o Spotify tirou do ar mais de 40 episódios do podcast Joe Rogan Experience, mas não falou nada, né, sobre os motivos aí da remoção desses conteúdos. O Spotify comprou o podcast do Joe Rogan no ano passado por 100 milhões de dólares, né. Até foi uma certa confusão, porque o conteúdo dele geralmente fica no limite ali do que é ofensivo e perigoso também, especialmente agora, em época de coronavírus, mas divisão aí também por parte especialmente de discussões de política, mas eles compraram, né, seguir em frente com essa aquisição. Quando o Spotify confirmou a compra do podcast, ele prometeu também, né, que não ia mexer em nada aí de linha editorial de conteúdo, mas tinha tirado do ar já alguns episódios aí no passado. Aí na época, perguntado sobre isso, o Joe Rogan falou que na verdade nem se importava com essa remoção de conteúdos, né, que estava meio ocupado lá, contando os 100 milhões de dólares que ele recebeu por essa compra, mas ele tá quieto aí agora com essa nova remoção de mais de 40 episódios. Bom, a seguir eu vou falar sobre o Magazine Luiza, que confirmou ontem a compra do Jovem Nerd, mas antes disso eu vou tirar um minuto aqui do episódio pra falar sobre a Alura, cursos online de tecnologia que tá patrocinando aqui, episódio de hoje também do Loop Matinal. O momento Alura de hoje é pra você, que é especialista em UX, e é pra falar pra você que a Alura tem cursos de Adobe XD, de Sketch também, de Figma e prototipagem, e tudo que você tem que saber pra estar apto a qualquer papel na sua área. Além disso, você também pode estudar mobile, front-end, até marketing e inovação pra saber transitar pelas áreas das empresas aí e lidar também com outras equipes. Isso porque os cursos da Alura são todos feitos pensados no profissional em T, que é aquele profissional que tem conhecimento geral sobre várias áreas e do próprio campo de atuação, mas se aprofunda com habilidade específica. Com os planos da Alura você consegue fazer quantos cursos você quiser ao longo de um ano, e você que é ouvinte aqui do Loop Matinal consegue se matricular em um dos três planos que eles oferecem com R$ 100,00 de desconto. Então se o seu objetivo pra esse ano é colocar uma linha nova no seu currículo, ou ir atrás de uma colocação chance nova também de se destacar no mercado, subir um degrau na carreira, faz o seguinte acessa o site alura.com.br barra loop matinal e dá uma espiada aos mais de 1.200 custos que ele oferece em todas as áreas de atuação da tecnologia. Então mais uma vez, em peço da tecnologia com a Alura durante um ano com R$ 100,00 de desconto, acessa lá alura.com.br barra loop matinal. Muito obrigado a Alura pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. Bom, vamos lá, né? Ontem o Magazine Luiza anunciou que tá comprando o Jovem Nerd, mas não falou nada sobre os valores aí dessa aquisição. Então com isso agora, todos os canais, os sites deles também, tipo os Nerdologia, o Nerdplayer também, o NerdOffice até o Nerdcast passa a pertencer ao Magazine Luiza. E claro, os conteúdos dele vão começar a aparecer também no aplicativo do Magalu. Essa movimentação da empresa até é uma coisa recente no mercado, né? Que são grandes conglomerados com prédio de conteúdos originais, é pra atrair o público que acompanha esse conteúdo. E aí comentando essa aquisição, o Magazine Luiza prometeu que não vai mexer no conteúdo editorial aí publicado pelo Jovem Nerd. E enquanto isso, na Amazon, ela lançou a segunda geração ontem dos fones de ouvido Bluetooth e Echo Buds. Eles vão ser lançados lá fora em 13 de maio, custando 100 dólares na caixinha só com o SBC e 120 dólares na caixinha com o SBC e carregamento sem fio, mas é com desconto esse preço, a Amazon já falou. Ela falou que depois de um tempo nos Estados Unidos, o preço vai subir 20 dólares e pra cada opção do fone de ouvido, mas falou quando que isso vai acontecer. Bom, e agora eu vou falar sobre o Google, que anunciou o modo mais leve aí, pra rodar o Google Meet em telefones. Eles falaram que com esse modo ligado, o Google Meet vai consumir menos bateria e menos dados também, né, sem reduzir muito lá a qualidade da ligação, mas é antes de fazer a ligação que a pessoa tem que ativar esse modo de economia. Aí, junto dessa novidade, eles falaram também que logo, logo vai chegar no aplicativo de Android só por enquanto, coisas que tem na plataforma web, tipo enquetes, perguntas e respostas também, mas não deram um prazo exato aí pra quando isso vai chegar pra todo mundo. Bom, e ainda sobre as coisas da empresa, pintou um vazamento da versão nova aí de teste do Android que não foi liberada ainda pelos desenvolvedores. O site XGA Developers publicou vários prints, né, da ferramenta de captura de tela, por exemplo, que vai ter uma função que você vai conseguir tirar print de uma tela inteira, mesmo que não caiba lá no display do aparelho. Consegue tirar desde o cabeçalho até o rodapé de uma interface, e caso você queira ver essas novidades, né, tem mais coisa também, botão de volume mudou, interface com os boxes mais arredondados também, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo da Apple, ontem vazou mais uma foto que falam que é da parte da frente aí do iPhone 13. Essa nova foto também mostra um face ID um pouco menor, né, na comparação com o que existe aí do iPhone 12, como tinha pintado recentemente uma outra foto também, então dá pra começar a acreditar, né, que os iPhones novos e o próximo iPhone podem ter um face ID um pouco menor mesmo. Agora, além dessa foto que pintou, né, que deve ser sobre os iPhones desse ano, pintaram rumores aí já sobre os iPhones do ano que vem e do ano seguinte. O analista Ming-Tico comentou que na linha iPhone 14, né, que deve ser chamada a linha dos iPhones do ano que vem, a Apple não vai lançar um iPhone no modelo mini, e enquanto isso, no ano seguinte, para os iPhones 15, né, que deve ser, ele falou que ele vai continuar com o face ID embaixo da tela, por isso não deve ter um notch aí nesses iPhones. Aí, para encerrar aqui o episódio, ele falou que nos iPhones do ano que vem também, as câmeras vão ter 48 megapixels e vão filmar em 8K, e enquanto isso, no caso dos iPhones do ano seguinte, ele falou que eles vão ganhar uma lente periscópica, no caso lá da câmera teleobjetiva. É isso aí, galera. O loop matinal do loop infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do loop infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem uma empresa, um podcast, um aplicativo bacana e quiser anunciar aqui no loop matinal, manda um e-mail para comercial arroba loopinfinito.net para a gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado à Alura pelo patrocínio contínuo aqui do loop matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!